Estamos em um mês em que é lembrado através de campanhas um tema difícil, o suicídio, algo que está despertando a atenção da sociedade. No último domingo, a polícia militar recebeu a ligação de uma pessoa que estava prestes a cometer o suicídio. A ação rápida dos policiais foi determinante para salvar essa vida. Hoje estamos aqui com o Cabo Edson, que acompanhou as diligências do último final de semana decorrentes da vítima de tentativa de suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo e lembramos a importância de preservar por todas as vidas. Dentro da ocorrência, Cabo Edson, quais foram os procedimentos iniciais tomados? Sim. Nós recebemos, via 190, a ligação de um jovem, o qual se encontrava bastante triste, e informou que iria cometer suicídio. Ele nos disse que já estava com tudo pronto e indicou, inclusive, o local onde ele iria cometer esse suicídio, o local onde o corpo dele poderia ser encontrado. Aí, diante dessa informação, nós tentamos ligar de volta para o telefone desse jovem, mas ele não nos atendeu. Foi quando nós começamos a mandar mensagens de texto para o telefone dele. Do seu telefone pessoal? Do meu telefone pessoal, para que a gente pudesse, assim, ganhar tempo. E, para a nossa sorte, ele começou a responder as mensagens. Então, nós iniciamos um diálogo de forma que ele tivesse um pouco de confiança e a gente estabelecesse uma comunicação amistosa. Nós, praticamente, nos tornamos amigos desse jovem nessa fração de tempo. E ganhamos minutos importantes, né, que foram cruciais para que a nossa guarnição de rádio patrulhamento conseguisse chegar no local a tempo de salvar esse jovem, né, e impedir essa tragédia. Soldado Santos, você que foi até o local, né, que encontrou o jovem, quais foram as circunstâncias, como vocês conseguiram localizar de forma tão imediata, né, e ter impedido, né, essa ocorrência, né, essa morte? Como ele já tinha dito, dado a entender que ele estaria numa cerâmica, imaginamos que fosse a cerâmica abandonada, porque já teve alguns casos de suicídio no local. Eu solicitei que o soldado Quest, que estava dirigindo a viatura, fizesse o contorno da cerâmica, para a gente ter uma visão mais ampla dela, e possivelmente visualizar algum vulto, tendo em vista que ainda era noite, com a ajuda da lanterna, para poder localizar ele mais rápido. E quando a gente virou na esquina, já foi possível visualizar ele pendurado no portão, por um lençol, já convulsionando, e com o rosto muito roxo. A língua dele já estava para fora, ele começou a babar, então de imediato a gente já desembarcou da viatura, e com o auxílio de canivete, pelo fato dele já estar muito debilitado, não deu tempo de pensar em apenas um segurar ele. O que nós fizemos? Os dois abraçaram ele levantando, com uma das mãos, e com a outra a gente começou a cortar o lençol. Quando a gente conseguiu, ele caiu desfalecido no chão, foi realizada uma manobra de reavimamento, até que ele conseguiu recuperar a consciência. A partir daí a gente começou a conversar com ele, já fez o contato com o pronto-socorro, para que uma viatura fosse, uma ambulância fosse no local, para poder prestar o socorro, devido ao fato dele ter ficado desacordado, algum tipo de sequela pode ter ficado. A mensagem que a gente deixa é que procurem ajuda. A depressão é uma doença, ela é uma doença grave, contudo, ela tem tratamento. A gente sempre diz que a pessoa que pensa em suicídio, ela não quer matar a vida, ela quer matar a dor. E no momento de tristeza, ou qualquer que seja o problema, conte com a polícia militar. Nós estamos aqui prontos para atender a população de Monte Carmelo, qualquer que seja o problema. Conte com a gente.